Alguém me dera Ser teu namorado Alguém me dera Na tristeza por um filho Alguém me dera Me casar contigo Alguém me dera Ter você só para mim Alguém me dera Ter você pra toda vida Foi o que eu sempre quis Só você minha querida Pode me fazer feliz Sei que sou capaz de tudo Pra ficar com teu amor Até revirar o mundo Pra curar a minha dor Ser teu namorado Alguém me dera Na tristeza por um filho Alguém me dera Me casar contigo Alguém me dera Ter você só para mim Alguém me dera Ser teu namorado Alguém me dera Na tristeza por um filho Alguém me dera Me casar contigo Alguém me dera E você só para mim Alguém me dera Se eu fosse um passarinho Tendo asas pra voar Saírei à procura Antes de você chegar A saudade é tão intensa Eu ainda sinto gosto Do beijo de despedida Que você me deu no rosto Sinto teu namorado Alguém me dera Na tristeza por um filho Alguém me dera Me casar contigo Alguém me dera Ter você só para mim Alguém me dera Sinto teu namorado Alguém me dera Na tristeza por um filho Alguém me dera Me casar contigo Alguém me dera E você só para mim Alguém me dera Ser teu namorado Alguém me dera Na tristeza por um filho Alguém me dera Me casar contigo Alguém me dera Ter você só para mim Alguém me dera Ser teu namorado Alguém me dera Na tristeza por um filho Alguém me dera Me casar contigo Alguém me dera E você só para mim, aquilo que é grande